Olá meus amigos, meu nome é William Velasco e estou aqui muito feliz para poder estar ensinando, passar um pouquinho de conhecimento para você a respeito do marketing multinível genuíno sobre esse modelo de negócio que transforma vidas em todo mundo. E agora, o mais importante é que você preste muita atenção, porque o nosso negócio, marketing multinível, está sendo um pouco prostituído, podemos dizer assim, no mercado. Hoje em dia as pessoas não sabem mais construir um negócio, elas não querem mais ensinar as pessoas, elas preferem ficar buscando profissionais já prontos no mercado. Isso na verdade não é o que nós queremos, nós queremos que você aprenda a desenvolver o negócio de maneira profissional e com o tempo cresça para ter resultados financeiros gigantes daqui a 5, 6, 7, 8 anos, dentro de uma carreira profissional diferenciada, onde você não precisa ir para uma universidade, muito menos ficar trabalhando para alguém para crescer em uma carreira, em uma instituição, em algum outro lugar, assim bem parecido. Então, preste muita atenção, o nosso negócio é um negócio muito simples, chamado aí, né, marketing multinível, unilevel, né, vou explicar um pouquinho, não vou falar muito de binário, hoje basicamente é o trabalho de construção para você ter uma retenção. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre esse treinamento básico, que na UP nós falamos, que é o marketing de relacionamento responsável, mas se você é de uma outra companhia e também está aqui vendo esse vídeo, também chamado de marketing multinível, porque a nossa empresa foi a empresa que instituiu esse nome, marketing de relacionamento responsável. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Como que é o nosso trabalho? Qual é a finalidade da construção de uma equipe? Quando eu falo lateralidade para o marketing, eu estou dizendo única e exclusivamente dinheiro imediato. Eu abro laterais de maneira que eu ganhe dinheiro imediato no patrocínio das pessoas que estão ligadas diretamente a mim. Existem companhias que as pessoas ligam 10, 20, 30, 40 pessoas para encontrar alguns líderes. O nosso trabalho, no começo, lá atrás, na UP, em 2012, era cadastrar 12 pessoas para que ficasse 6 no negócio. E essas 6 eu ia trabalhar a profundidade. Só que com adaptações ao mercado, nosso negócio hoje, nós conseguimos chegar a um resultado de elite, trabalhando com apenas 3 equipes para ter um resultado acima de 30 mil reais ao mês. Então preste muita atenção. No nosso modelo aqui, você patrocinou 6 novas pessoas diretamente ligadas. E com isso, essas equipes vão crescer. Algumas vão crescer com muita facilidade e rapidez, e outras vão demorar um pouquinho mais. O que acontece quando nós temos essa estrutura? Essa estrutura acontece o que chamamos no multinível do equilibrador de pratos. Então você está trabalhando, está construindo, e a sua equipe vai desmoronando, vai caindo, algumas pessoas vão parando, e você fica lá equilibrando pratos. Perdi uma equipe, vou colocar outra. E as pessoas nunca dão atenção ao que mais importa, que é a construção a longo prazo, que é o trabalho em profundidade. Então preste muita atenção. Você vira um equilibrador de pratos quando você tem muitas laterais. Você não tem condições de dar suporte a toda essa organização em uma semana. É praticamente impossível. Aqui tem mais de 30 pessoas desenvolvendo um trabalho numa construção de 2 a 3 meses. Por quê? Porque você abriu muita lateralidade, porque você está procurando encontrar pessoas. Nós entramos também no jogo do recolocar. Perdi uma equipe, vou colocar outra. Perdi outra equipe, vou colocar outra. E muitas das vezes nós não damos a verdadeira atenção às equipes que sempre vão precisar do suporte, que você vai ter que trabalhar em profundidade. E existe um amadurecimento profissional muito lento. Por quê? Porque como você não trabalha, não faz muitas vezes a mesma coisa, que é ajudar e acompanhar a equipe, ver a equipe crescendo, você demora a se capacitar e profissionalizar-se. Então o marketing multinível, o genuíno, você tem que formar as pessoas. Independente da área, tem pessoas que trabalham com empresas de nutrição, outras com empresas de perfumaria, outras com empresas apenas de cosmético, mas as pessoas não sabem que o que vai dar o dinheiro, o que vai dar o dinheiro sólido a longo prazo é o trabalho em construção de profundidade. Vamos falar um pouquinho disso. A profundidade no negócio, ele vai te dar segurança, uma segurança a longo prazo. Quando nós colocamos seis pessoas no negócio, nós temos que identificar as equipes mais fortes. E você vai dar uma atenção verdadeira a essa equipe em profundidade. E eu vou ensinar pra você como é que funciona. Você vai selecionar a tua organização e vai chamar, alguns chamam de perna, outros chamam de equipe. Então, você vai auxiliar a sua equipe A, equipe B e equipe C. E vai trabalhar na sua equipe ativa, onde a sua maior profundidade está ativa e as pessoas estão dispostas a te ajudar. Quando você faz isso, quanto mais profunda for a sua equipe, mais sólido é o seu negócio. E o dinheiro de mais pessoas vão estar ganhando. Mais pessoas vão estar ganhando dinheiro. Por quê? O dinheiro em profundidade, automaticamente você taca fogo na profundidade e as pessoas de cima vão ganhar. Olha como é que eu, o William Velasco e muitos líderes indicam pra você o verdadeiro trabalho do multinível. E aí eu vou entrar diretamente ligado ao AppEssence. Vamos prestar atenção um pouquinho. A nossa empresa, ela foi conhecida durante muito tempo como a empresa das vendas diretas. Onde você trabalhava única e exclusivamente para vender produtos e tinha uma linear marketing multinível, linear marketing de rede. Hoje nosso plano foi adaptado e você hoje tem um trabalho de marketing multinível genuíno, onde você consegue trabalhar realmente profundidade, os ganhos de binários são fortes, o ganho de recrutamento é muito forte. Mas pra você encontrar esses líderes que vão fazer o negócio, é necessário que você tenha um trabalho em profundidade. E não necessariamente a pessoa vai investir muito no negócio. Porque a nossa finalidade é ir na casa do novo, ensinar ele a fazer o negócio e falar o que é o marketing multinível de verdade. Vamos falar um pouquinho disso. Nessa profundidade aqui vai ter uma renda residual muito boa, onde eu vou patrocinar uma pessoa e essa minha equipe A, o patrocinador, o direto, vou chamar ele de João, João não quer fazer o negócio, mas eu vou encontrar na lista dele pessoas para fazer o negócio. Então a minha missão no negócio é todos os dias estar na casa de uma pessoa apresentando um projeto. Apresentando um projeto que é um projeto de libertação financeira, mas no começo ele não vai entender isso. Existem diversas empresas no mercado, mas qual é a empresa que verdadeiramente tem um produto bom para existir uma recompra mês a mês dentro desse mercado? Eu digo que no mercado de perfumaria e cosméticos existe uma empresa. Não é porque eu faço parte, mas é a realidade. Todos os líderes de todas as empresas sabem disso. Perfume original, produtos de qualidade e eficiência, não de experiência nas outras. Todas as empresas são fantásticas, elas podem libertar uma pessoa, mas a recompra dos produtos a longo prazo, no multinível, tem que ter um produto de qualidade. Então é importante muito pensar nisso. Você entra na casa da pessoa, você apresenta os produtos para que ela venha a ser um consumidor inteligente e quando ela se torna um consumidor inteligente, compra no primeiro mês, compra no segundo mês, ela adquire o kit dela, começa a comprar com desconto e logo em seguida surge um empresário, uma pessoa de visão que vai comprar um kit plátino e vai começar a desenvolver o negócio com você. Então observe, você coloca uma pessoa, não é segunda-feira, essa pessoa quis consumir. E qual é a tua pergunta que você faz para ela? Você gostaria de dar essa mesma oportunidade de um amigo seu, um parente, um colega de trabalho, poder consumir esses excelentes produtos de qualidade e num futuro ele criar uma renda residual? Com certeza ele vai falar que sim. Você demonstrou os produtos, apresentou o projeto. A pessoa vai comprar nem que seja uma caixa consumo, um kit de consumo. Ele vai lá e vai se cadastrar e consumir. Naturalmente você vai estar fazendo esse trabalho. Todo dia você vai na casa de uma pessoa. Quando você chega na vigésima geração, na vigésima geração, provavelmente você vai encontrar cinco líderes, de três a cinco líderes que vão querer fazer esse negócio, que vão querer frequentar o treinamento, que vão querer aprender sobre esse projeto e que vão querer crescer dentro da companhia e fazer carreira. Com isso, você construindo, você encontrou alguns líderes. Mas os líderes que estão mais acima, eles ainda não entenderam como é que funciona o negócio. E qual é a sua missão? Você vai trabalhar do último líder em profundidade e ele vai gerar fogo e vai crescer a pontuação. Automaticamente você, como um grande empresário, vai abrir o seu escritório virtual e vai ligar para os acima e vai informar, ó, falta tantos pontos para você qualificar tal nível. Falta tantos pontos para você qualificar seu nível. Eu pensando dessa forma, se eu for trabalhar cinco anos e eu trabalhar um ano todo com apenas uma linha, eu posso gerar uma equipe com 30, 40 mil pontos e no outro ano eu construo a outra. Geralmente isso não acontece. Mas você trabalhando em construção com 20 níveis em profundidade, com certeza essa equipe aqui a um longo prazo de dois, três, quatro anos, terão muitas pessoas ganhando dinheiro. Você vai formar profissionais, que são os professores que vão estar ensinando, que é totalmente diferente de treinadores. Você vai encontrar treinadores também. E também vai ter muitas pessoas trabalhando com vendas e marketing. E isso vai dar sustentabilidade ao negócio pela venda de um produto de qualidade, que é o produto da nossa empresa. Então você que está hoje aí, sei que existe muito foco, vamos trazer novos empresários, vamos. Mas vamos levar essa oportunidade para as pessoas. Uma caixa de consumo custa 270 reais e ele vai estar gerando uma renda residual. Entrou 20 pessoas na equipe. Se ele não quiser fazer o negócio, está entrando 200 reais na casa daquela pessoa. E ali você vai encontrar empresários para fazer a ativação da conta Platinum e você ganhar 300 reais e aquela pessoa começar a crescer no negócio. Então a nossa missão é estar na casa das pessoas. Na casa das pessoas, duplicando uma pessoa embaixo da outra, até que surjam líderes, para que esses líderes abram novas equipes e surjam outros líderes. Então só para você ter uma ideia, eu tenho uma equipe que tem 25 níveis de profundidade e faz 100 mil pontos ao mês. Então 25, eu estou pedindo para você dê 120, isso aqui não é difícil. O problema é que o profissional de multinível hoje, como eu falei no começo, ele não quer trabalhar. Ele quer encontrar uma pessoa pronta. E nesse negócio você tem que trabalhar e construir o seu futuro. Diferente de ficar buscando na grama do vizinho. Vamos trabalhar. Se você não é da UP, é de outra empresa, vamos trabalhar. O teu trabalho é construir, não é destruir. O teu trabalho é se tornar um profissional, se capacitar, assim como nós estamos tentando fazer isso para você também. Ane sua empresa, seja fiel, seja fiel ao seu patrocinador. O que mais importa é o que nós vamos construir, vamos deixar um legado. Todas as empresas são fantásticas, cada um vai defender a sua bandeira. E a minha bandeira é a UP Essência, o melhor perfume do Brasil, sem dúvida nenhuma. Todos os líderes de todas as empresas sabem disso. Sucesso, espera que eu tenha podido ajudar. E lembre-se, 20 níveis em profundidade, provavelmente você vai se tornar livre de 2 a 5 anos. Pense nisso. Vamos encontrar pessoas disponíveis a mudar de vida. As pessoas prontas, talvez estraguem o seu negócio. Vamos pegar as pessoas como CD virgem. E vamos gravar uma mensagem de sucesso e prosperidade nelas. Tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe. William Velasco, orgulhosamente, Elite Emerald Internacional da UP Essência.